Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá 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 E eu te vejo lá